Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box e hoje eu trago pra vocês um unboxing especial com todos os jogos da franquia LEGO Star Wars Bom, franquia LEGO Star Wars, cara, simplesmente é uma franquia que eu adoro desde sempre, desde o primeiro jogo lá de 2005, que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês na versão de GameCube, eu fiquei fantasiado porque, cara, é um jogo simples, bonito, interessante, a grande palavra do canal que tem que ter em todo vídeo, né, interessante e eu vi, a primeira vez que eu vi foi numa locadora, né, uma locadora da franquia Pro Games lá no Meier, no Rio de Janeiro, tinha uma locadora dessa, né, um amigo meu gostava tinha, era sócio de lá, né, e às vezes ia alugar lá e uma vez eu fui com ele, até pra outras coisas também tinha um evento de Pokémon e eu vi o jogo rodando numa TV lá caraca, que legal, né, porque eu não tinha condição nenhuma de jogar esse jogo porque não tinha videogame, não tinha Play 2 não tinha um PC direito pra jogar e tal mas eu fiquei, caraca, que legal, cara depois de um tempo eu consegui jogar primeira vez acho que foi no PC mas depois com o PS2 que eu pude jogar, legal, chegar até o fim e essa versão de GameCube aqui, ó, o disquinho diferenciado, né, o GameCube tinha esse disco diferente bem bonita a embalagem de GameCube, pra quem nunca viu, né, a embalagem de GameCube diferenciado, vou mostrar pra vocês o manual esse manual é preto e branco eu não sei se esse jogo teve manual colorido não sei se a versão de PS2 é colorida porque o Star Wars 2 é colorido no PS2, que eu vou mostrar pra vocês mas essa aqui, o manual tava em preto e branco e, cara, um jogo que tá vivo até hoje vende bastante foi o primeiro jogo, né, dessa nova leva de jogos da franquia Lego, que já vinha lançando jogos antes, não de Star Wars, mas de outros produtos, né Lego Racers, Lego isso, Lego aquilo mas quando a Traveler Steel chegou e fez esse primeiro Lego Star Wars foi um sucesso e aí veio dois, depois veio Indiana Jones, Batman e tal e até hoje rolando várias coisas novas com o Lego, né no universo Marvel, DC e entre outros produtos da franquia de jogos Lego que a Traveler Steel vem trazendo pra galera muito legal mesmo é, o primeiro jogo teve pro Xbox clássico, né pro Play 2, pro Windows pro Game Boy Advance o que mais? Acho que só, né é aqui também veio um manualzinho PT-BR bem simples, né esse jogo foi adquirido no Brasil, né e quem trazia oficialmente terminava colocando um manualzinho bem simples, assim, dizendo ah, o jogo é legal aperte A pra isso, aperte B pra aquilo é um manual padrão que vinha em todos os jogos que a empresa importava lançava e lançava de certa forma oficialmente aqui e aqui temos Lego Star Wars 2 que foi mais um grande sucesso, né depois do sucesso, óbvio, do primeiro jogo decidiram lançar o segundo jogo, né com o resto da franquia, né o episódio 4, 5, 6 e também foi um grande sucesso saindo pra tudo que é plataforma, né esse jogo aqui saiu pro 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 Xbox clássico 360 o PS2 o GameCube pro Windows pro pro PSP pro Nintendo DS PSP que eu também tenho, mas não trouxe aqui eu trouxe só os jogos principais também não vou trazer aqui pra vocês é o Lego Star Wars The Complete Saga que saiu também pra várias plataformas aqui o disco do PS2 a embalagem aqui pra quem nunca viu a embalagem de PS2, né a impressão do disco esse disco não esse esse jogo não foi produzido aqui no Brasil, né na época nunca foi lançado o jogo de PS2 oficialmente aqui no Brasil o que aconteceu ou se eles importavam minto, minto na época do Lego Batman eles lançaram Lego Batman tanto é que o meu Lego Batman é o oficial lançado aqui no Brasil e o manual tá até em português e tudo e aqui o manualzinho como eu falei pra vocês anteriormente vai tá todo colorido esse jogo é o meu preferido da franquia Lego Star Wars, né eu joguei demais esse jogo tanto na versão PS2 quanto no DS PS, no PSP era muito divertido pra quem tinha PSP na época era Codirico, né eu consegui muito tempo depois mas era o PSP era uma coisa incrível, cara porque vários jogos eram baseados nas versões de PS2 né então você tinha praticamente um videogame realmente portátil ali, né você podia jogar jogos de consoles grandes grandes, né no PSP foi o caso de Street Fighter Alpha 3 o próprio Lego Star Wars 2, né muito legal o PSP trouxe muita assim como o DS também, né trouxe muitas alegrias aí pra quem teve a versão de DS do Lego Star Wars 2 é adaptada né foi adaptada pela Travella Steeles Fusion né que é ali que ela não sei se foi nesse jogo que surgiu a Fusion né mas ela que atuou e aí tem uma simplicidade gigante que eu fiquei até um pouco chateado por tão simples que é o jogo eu acho que até a versão de de Game Boy Advance tinha mais não, mentira era melhor mas não, não, não tinha os gráficos poligonais e tal mas pô nem nem se compara com a versão original, né bom, vamos passar aqui pra versão de Lego Star Wars 3 dessa vez de Wii trazendo uma de cada console aqui só que as próximas vão sair de um só e aqui a versão do Wii que é obviamente de um console de mesa, né é igual a das versões de PC de 360 de PS3 e tal esse jogo aqui já não saiu pra pra PSP, né esse jogo aqui ele saiu pro PS Vita é saiu pro 3DS 3DS não é, saiu pro 3DS não é pro 3DS 3DS isso é 3DS? acho que é é 3DS ou foi PS ou foi DS tô perdido tô perdido peraí que eu vou tentar lembrar amigo foi pro 3DS e obviamente através do Telefusion fez as versões portáteis e a dos consoles através do 3DS um jogo de 2001 ah, não falei os anos, né caramba, pessoal é... o primeiro Lego Star Wars saiu em 2005 depois o segundo em 2006 aí o terceiro em 2007 aí esse... ah não, o terceiro não o Complete Saga saiu em 2007 e o 3 saiu só em 2011 e esse aqui o Despertar da Força saiu só em 2016 e de 2011 até 2016 eles começaram a lançar vários jogos de Lego só que várias franquias, né veio Harry Potter veio, pô veio de tudo só jogo super incrível, né só que, pô eu gostava mais dos modos clássicos de jogo, né que você selecionava uma fase e tal aí começou a ter um certo mundinho aberto em alguns esse aqui até que não, né teve umas seleções de fase eu gostei demais desse aqui esse aqui já foi feito pela Traveller Stails Fusion só que quando eu joguei eu não percebi, né não mostra que foi feito por ela mas quando você vir o jogo lá nos créditos aparece Traveller Stails Fusion caramba pô os caras evoluíram, hein fizeram um jogo anteriormente eles já tinham feito um jogo de console que eles são faziam o jogo só as versões portáteis, né mas eles já tinham feito o Lego City Undercover no Wii U que é um jogo sensacional tanto é que anos depois saiu pros consoles da atual geração, né da época, né foi o Xbox One PS4 o Switch e foi ela que fez esse jogo aqui que acrescentou muitas novidades, né pô, eu gostei demais, demais graficamente lindo e pra quem tem Xbox Series como eu disse esse jogo recebeu o FPS boost então ele roda 60 FPS e bom falando falando chegamos aqui no último a saga Skywalker que é um jogaço simplesmente reuniram todos os jogos mas não tipo igual o The Complete Saga não pegaram os jogos e enfiaram num disco vamos dizer assim as fases eles refizeram tudo então ficou tipo um mundinho aberto quando você navega lá vai pra um determinado planeta tem tipo um mundinho aberto que segue a história mas você tem vários recursos novos por ter esse mundo aberto você compra poderes você compra habilidades eu achei interessante apesar de não ser muito fã desse estilo mundo aberto eu gostei bastante muito legal e nos consoles da atual geração Xbox Series, PS5 o jogo roda a 60 FPS muito legal é o primeiro assim jogo depois de muito tempo primeiro jogo Lego depois de muito tempo que começa uma geração rolando a 60 FPS coisa que ali tinha parado ali no no 360 que os jogos começaram a geração 360 PS3 rodando a 60 FPS que foi o caso de Lego Star Wars 2 o The Complete Saga o Indiana Jones o Batman depois disso começou a vir tudo em 30 mas aí veio esse aqui finalmente saindo PS4 Xbox One começou a sair em 30 e esse aqui a 60 e terminamos já né muito obrigado por tudo curta comentem assine o canal tô sempre vendo aí valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau